Alô? Olá, olá. Eu? É Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom? Tudo bem? Não é Jorge Pontual, não é? Luiz Pontual. É Luiz Pontual, que Jorge Pontual. Eu tô ficando gagar, rapaz, mas eu também, né? Leva uma série esse programa, também é o velho gagar que tá falando, pô. Mas não sou eu, não. Não, não, já tô velhinho, tenho direito à minha cota de Alzheimer. Tem um artigo teu, seu, do cristianismo, exoterismo cristão. Agora você falou que não existe exoterismo cristão, né? Não, existe exoterismo cristão. Eu não li esse artigo. Não, como, ou seja, no islam, eu vou te explicar. No islam, o exoterismo, a sharia, é uma coisa. E separado, ele tem organizações, não secretas, mas discretas, que chamam tarikas. Tarikas quer dizer caminhos. Onde os negros fazem práticas místicas que não são obrigatórias para o restante da população. Essas práticas são diferentes. São preces diferentes e, às vezes, exercício de concentração, etc, etc. Isso aí não é pra maioria, é só pra minoria. Agora, no mundo cristão não existe isso. O que existe, por exemplo, é que você tem as ordens monásticas. O que se faz nas ordens monásticas? Exatamente o que faz na igreja, só faz um pouco mais. Você não tem ritos diferentes. Os únicos ritos que tem no cristianismo são os sete sacramentos. O resto é invenção da cabeça do Guenon. Quer dizer, não tem a menor base histórica. Ele pretendeu que existem ritos esotéricos cristãos que dão acesso a um conhecimento mais profundo do que aquele que você pode obter pelo sete sacramentos. Isso é um invencionismo total. Agora, na vida e obra do Guenon, também está cheio de invencionice. O pessoal diz que ele é a reencarnação do conde de Saint-Germain. Inventa o cara. Olha, León Robain. León Robain, não, peraí. Jean Robain. León Robain é historiador de filosofia grega. Jean Robain, o discípulo do René Guenon, escreve um livro. A biografia é maravilhosa do René Guenon. A biografia está indo bem, até que no final ele... Agora eu vou mostrar para vocês a identidade espiritual do René Guenon. E lá vem o conde de Saint-Germain, vem Carliostro, vem Paracelso. O homem é a reencarnação dessa merda toda. Como é que Napoleão leva a sério essa gente, porra? Você está entendendo? E depois, aquele livro ridículo do rei do mundo? Está entendendo? Não dá para levar a sério aquilo. Por quê? O Guenon usa um discurso. O Guenon, quando ele quer, ele é de uma clareza exemplar. Agora, quando ele quer ser ambíguo, não há quem possa. Naquele livro no rei do mundo, é impossível discernir. Quando ele está falando literalmente uma coisa referente à face histórica, e quando está usando um símbolo, uma analogia. Não dá, ele encobriu tudo. Você está entendendo? Então, por exemplo, a afirmação de que existe um centro espiritual terrestre, que comanda toda a vida espiritual na terra. Ah, é, esse centro, então, é, como é que se diz, é? Tem uma localização terrestre, né? Ele está localizado em um lugar. Então, me digam onde é, porra, entendeu? Você pode ter vários centros, né? Tem aquela famosa história do Fernando Afsendowski, que foi parar lá no mosteiro do Tibete, e disseram que lá era o rei do mundo, mas tem, veja, aí não prova absolutamente nada. Está certo? Tem muito invencionista no Guernon, sim. Está certo? E, olha, é difícil localizar essas coisas. O Guernon é muito complexo, é muito rico e muito valioso, aliás. Está certo? É só depois de você conviver com isso 20, 30, 40 anos, você começa a perceber, né, que tem coisas historicamente furadas ali. Agora, Guernon não é pior que petista, às vezes, né? Mas tem uma discussão com eles, porque o Guernon, no livro Oriente e Ocidente, ele diz o seguinte, ele diz, a China jamais será bolchevista. Passou 10 anos, tem uma revolução chinesa. Daí, eu estava discutindo isso aí com um grupo de Guernon, nos espanhóis, né? Eles ficaram putos, dizendo, não, você não está entendendo? Você está tomando em estilo, sentido histórico, material? É no sentido interior? Se fosse no sentido interior, Guernon, eu diria que é simbólico e não uma coisa histórica. Essa confusão do histórico com o simbólico, acontece muitas vezes no Guernon. Ele não pode ficar de joelho, preto, René Guernon, meu Deus do céu! Olha aqui, porque eu pensei com o negócio de Vedanta todo. Falei, bom, aprendi muita coisa do Vedanta com o René Guernon. Mas aprendi muito mais com o Swami Dayananda Sarasvati, quando esteve no Brasil. Foi a única vez que o mestre Vedantino, diretor da Academia Védica de Bombaim, consentiu em fazer várias visitas ao Brasil, e eu fiquei lá servindo de guia turístico para ele. Aprendi coisa para caramba. Aprendi mais em um mês com o Cuco Suami do que lendo o René Guernon inteiro. Eu entendi alguma coisa do Vedanta por causa do Swami, não por causa do Guernon. Então, o Vedanta é diretamente a fonte. O Guernon é um eco, um remoto eco francês do Vedanta. Então, vamos direto na fonte e faz me encher o saco. Respondi a sua pergunta? Eu já desligou. Ótimo. Faz a pergunta e desliga. É assim que tem que ser, gente. Não enrola na linha. Está entendendo? Então, Luiz, obrigado pela pergunta que me deu a ocasião de explicar todas essas coisas aqui.